Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Movasco TV pra você logo pela manhã, você que tá indo pro trabalho, tá na correria pra chegar no trabalho, ó já mete o fonezinho pra não incomodar o amigo do lado ouvindo o Caveira falar e vamos resenhar de Vasco, galera, tem muita coisa pra falar do nosso clube tem jogador que o Vasco tá tentando desligar do elenco tem briga interna política, disse daqui, disse dali tem cobrança, mais uma cobrança, cara, o Vasco é incrível mais uma cobrança que o Vasco tá devendo e no meio de toda essa bagunça tem o jogão a final de domingo esse jogo contra o Bahia que promete realmente ser um jogo daqueles de deixar qualquer vascaíno doido prepara o coração, hein, galera, ó novo no canal, curte o canal, ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos já, ó, senta o dedo no like, galera, é de graça, ajuda a Movasco TV a chegar a mais vascaínos e eu volto em um segundinho após a vinheta da Movasco TV, rapidinho Galera, tô de volta antes de começar os assuntos aqui do vídeo queria lembrar você do sorteio que a Movasco tá fazendo de uma camisa oficial de jogo do Vasco da Gama, né é, pra participar, você vai até o Instagram, tá dando uma olhada aqui, ó vai procurar esse post do Instagram da AmoVascoTV se você ainda não segue a gente lá procura lá por AmoVascoTV você vai ver esse post aqui com essa imagem e lá você vai saber como participar dessa promoção que é super simples não tem que fazer nada de grandioso, tá você já vai lá, se inscreve pra não ficar fora dessa beleza, galera? então vamos começar os assuntos, né eu que venho falando aí, semana após semana aliás, desde que esse rapaz chegou, né Gustavo Torres, né o Ribamar colombiano que eu acho que é um baita de uma de uma sacanagem com o Ribamar fazer essa comparação mas o Gustavo Torres caiu muito ali no elenco do Vasco depois da chegada do Vanderlei a verdade é que o Lucha chegou e o Gustavo Torres tinha saído pras festas, né aquele período, tinha ido pra Colômbia e na volta ele não conseguiu chegar diz ele, né ele chegou atrasado essa foi a verdade e desde então ele vem perdendo espaço não tem sido relacionado e hoje até treina a parte do grupo que vem jogando o Campeonato Brasileiro então o Vasco já começou as conversas, galera pra conseguir um novo empréstimo óbvio, não pro Vasco, né galera lembrando, o Gustavo Torres tem contrato com o Vasco até o final do ano até o final de 2021 então o Vasco já conversa com o clube do Gustavo Torres, né pra que se faça um novo empréstimo do Gustavo Torres pra terceiros por que isso? porque o Vasco tem esse essa incumbência o Vasco tem que pagar até o final do ano simplesmente você não fala assim ó, vou mandar o Gustavo Torres embora e vai ficar dessa forma não, o Vasco tem um contrato e se o Vasco não quiser usar não tem jeito tem que pagar o salário então o Atlético Nacional que é o clube do Gustavo Torres já falou eu não quero olha só pra tu ver o nível do cara eu não quero o Vasco já falou eu também não quero não tenho interesse então os dois clubes já trabalham juntos pra achar um clube que o Gustavo Torres possa ir e que pague o mais importante que pague o salário dessa peça que tá aqui no Rio de Janeiro de rolezinho tomando uma conhecendo as brasileiras né de férias remuneradas pô, como eu queria umas férias férias remuneradas dessas outro dia postou foto com Adriano Imperador ah, galera ó, se você encontrar o Gustavo Torres você mora no Rio se você encontrar o Gustavo Torres aí pela rua tira uma foto manda pra gente dá uma enquadrada no menino porque isso aqui é Vasco da Gama precisa entender que isso daqui não é bagunça não parece bagunça mentira é bagunça mas assim o jogador tem que vir aqui e ó tem que pelo menos suar muito e correr atrás da bola né esse é o problema galera eu fiz essa brincadeira é bagunça não é bagunça essa é a dificuldade do Vasco salário atrasado já já a gente vai falar dos salários dos salários que vão ser pagos já já o jogador fica né cara muito até me veio uma lembrança né na resenha que ele estava fazendo do último jogo o Felipe puxou que o Pikachu foi bem e tal não sei o que e eu lembrei ao Felipe que eu sempre disse que o Pikachu e o Castan não estavam bem pela bagunça do clube a bagunça reflete muito galera muito atrapalha demais então vamos torcer aí que o Vasco se organize melhor principalmente financeiramente né o Vasco não pode dever salários como vem devendo né falar em salários até sexta-feira o Vasco deve pagar o salário de novembro para funcionários e jogadores né e até o final de fevereiro o Vasco pretende estar com tudo quitado o acordo salário com jogadores funcionários para ir a partir de março a coisa correr em dia né cara vamos torcer aí para que tudo dê certo que o Vasco consiga pagar os salários certinhos a partir de março isso dá um outro patamar para o elenco cara não dá para ficar devendo os caras tá falar em salário falar em dever o Vasco vem sendo cobrado galera olha que coisa olha que loucura o Goiás está batendo na porta do Vasco já bateu na porta do Vasco para cobrar cinco meses de salário que o Vasco combinou de pagar o goleiro Sidão e não pagou o Sidão é aquele goleiraço que veio para o Vasco e jogou sete jogos e não fez nenhum jogo bem óbvio que o Sidão não é um goleiro de Vasco da Gama então o Sidão veio para cá alguém teve a ideia maravilhosa de trazer o Sidão que vinha fazendo um campeonato péssimo pelo Goiás mas trouxeram ele e combinaram com o Goiás de rachar o salário a parte que o Vasco tinha que pagar era 69 mil 69 mil reais pelo Sidão o Vasco ficou sem pagar cinco meses então o valor que o Vasco deve ao Sidão eu tenho aqui são 345 mil 345 mil pelo Sidão cara é o nosso grana que vai assim bora com esse tipo de jogador e agora o Goiás já entrou em contato com o Vasco o Vasco nada não respondeu e o Goiás já está correndo atrás inclusive para entrar na justiça comum é dessa forma que a dívida do Vasco não adianta ter segurar o custo e ficar com uma dívida dessa e não responder ir para a justiça comum porque 345 mil sabe o que acontece vai lá para um milhão um milhão e meio é isso que acontece daqui a dois três anos o juiz vai lá e bate martelo e o Vasco tem que pagar 800 900 um milhão e meio por uma dívida que era de 345 mil esse é o problema do Vasco e é isso que a má administração do Vasco vem fazendo com o clube de regatas Vasco da Gama então meu amigo não adianta ter austeridade se você não paga em dia entendeu então é isso galera ó já já eu volto para falar de política política galera a coisa não acabou a bagunça não acabou galera política né é situação ridícula eu nem gosto de falar de política a gente tem que falar porque é sobre o clube de regatas Vasco da Gama e é notícia né passada aí a eleição dos poderes a posse do Salgado falta um poder do clube para ter a sua votação e a posse para o novo triênio e é o conselho de beneméritos então o que está acontecendo galera está tendo mais uma confusão o que acontece é o seguinte o Silvio Godoy que é o atual presidente do conselho de beneméritos e que apoiou o Levenciano na última eleição emitiu um comunicado estendendo o prazo da da administração dele né do mandato dele por mais 90 dias dizendo que ele não teria condição de fazer a votação por causa da pandemia né ele usou essa história da pandemia dizendo que não conseguiria fazer a votação são beneméritos são muitos senhores de idade não teria condição então ele ficaria mais 90 dias no mandato o Salgado tomou posse e emitiu um comunicado dizendo que não que ele já havia é contratado uma empresa para fazer a votação de maneira híbrida então quem quisesse ir à lagoa votar quem não quisesse ou tivesse com dificuldade saúde e tal locomoção que fosse pela internet fizesse pelo computador o Silvio Godoy agora emitiu um novo comunicado dizendo que não não vai haver a votação eu que tenho que fazer a convocação já faço a convocação aqui agora vai ser presencial o pessoal do Salgado já está dizendo o seguinte que o Silvio Godoy quer fazer presencial para que vários dos meneméritos da ala mais antiga e tem gente realmente com uma idade muito mais avançada não vá a votação e que a galera mais nova olha segundo o Horta que entrou pela janela que o próprio Godoy colocou que nunca fez nada pelo Vasco palavras do Horta que vai votar presencial ele levaria vantagem então galera isso daí é mais uma bagunça dentro da bagunça do clube de regatas Vasco da Gama o Horta para você ter uma ideia ele entrou em contato com o UOL para dar essas declarações não foi o UOL que procurou o Horta o Horta que passou a mão no telefone entrou em contato com o UOL para falar sobre isso e mais para fazer uma acusação de que houve um balanço na época do Eurico ao qual contavam uma dívida de 30 mil reais sem nota fiscal do clube Vasco regatas Vasco da Gama com o Silvio Godói o Vasco devendo 30 mil para o Silvio Godói e que o Horta falou onde está essa nota fiscal que não está aqui o recibo nota fiscal que seja e ele falou não tem então ele falou eu não assino lembrando galera que na época do Eurico existiam dívidas e dívidas e dívidas sem recibo né várias inclusive dívidas de milhões não era dívida de 30 mil não tá só que qualquer dívida de um real sem recibo é uma dívida que deve ser comprovada inclusive o Alexandre Campelo ao qual eu já falei muito mal várias vezes aqui brigou nos seus últimos três anos para que dívidas sem recibo não fossem pagas né e aí o que você acha galera o que você acha dessa confusão hein dívidas sem recibo né é aí o cara vai quer votação só presencial ou não quer votação aí um apoiou um outro apoiou outro cara é incrível cara ninguém quer largar a teta é isso que parece né a gente não pode falar nada a gente não tá lá a gente só fala a impressão que a gente tem desse lado de cá beneméritos estão aí são vários os beneméritos que foram nomeados nos últimos anos né gente que pulou a frente a gente ouve que teve gente que pulou a frente da fila porque existe um rito né para ser empossado benemérito e foram várias as puladas de fila cara é uma sujeira que realmente não tem fim né queria saber de você inclusive de você que apoia o Levenciano que é maioria aqui no canal um monte de gente vem aqui falar do Leve outro dia eu fiz um um programa eu já primeiramente eu já fui chamado de Salgadete de Levencianete lembrando que apoiei o Levenciano falei várias vezes aqui né já fui chamado de tudo mas tem muita gente vindo aqui falar ah porque você apoia o golpe apoia o nada apoia o Vasco você que vem aqui para falar isso o que você acha de tudo isso né tem aí o Silvio Godoy aí com todas essas coisas que eu falei apoiou o Leven né eu sei que o Leven não tem como controlar as pessoas que o apoiam tá o candidato não tem isso como num nível maior de política ninguém controla esse tipo de coisa também não mas eu queria saber a opinião é importante saber a opinião do Vasco e aqui na Amo Vasco TV cara eu dou a minha opinião que diverge da opinião do Luiz Luiz tem uma opinião totalmente diferente da minha que diverge da do Felipe mas a gente conversa com respeito entendeu e vocês também cara vocês podem trazer a opinião de vocês eu vou ouvir se eu achar que eu tenho que passar minha opinião no comentário aqui eu vou passar entendeu aqui é canal de Vascaíno e todo Vascaíno tem uma opinião e aqui não se fica em cima do muro tá então eu tô dando a minha opinião aí eu acho que essa questão do mérito é mais uma bagunça dentro do nosso clube né me dá a impressão que todo mundo quer ficar lá dentro do poder não sei porquê e a minha opinião mais importante agora por que não se criar uma forma de regular quem está nos poderes e trazer responsabilidade para quem está sentado nas cadeiras responsabilidade fiscal isso foi feito no Flamengo e no Vasco ainda não foi feito tá na hora do Vasco responsabilizar quem senta nas cadeiras né o que você acha disso você acha que quem senta na cadeira tem que ser responsabilidade pelos seus atos queria ouvir de você tá ó galera já já eu volto para falar porque tem futebol no meio de tudo disso e tem uma final no domingo galera é final eu volto rapidinho para falar desse jogão Vasco-Bahia Vasco-Bahia né o Vasco já está concentrado está em Atibaia nem voltou para o Rio regime de concentração total Atibaia tem toda a estrutura que o Vasco precisa para manter os jogadores no foco totalmente no foco só que no meio desse Vasco e Bahia tem Bahia e Corinthians né o Bahia enfrenta o Corinthians agora hoje né por essa rodada que o Bahia tem a menos e o Corinthians por um azar cara tem uma série de desfalques por causa do Covid o Cazares também sentiu a coxa né então vão ser vários os desfalques que o Corinthians vai para esse jogo Bahia dando uma sorte tremenda porque o Corinthians está brigando ali pelo G8 e com certeza vai dar o sangue nesse jogo né então assim com certeza o Vasco hoje vai estar todo mundo hoje à noite secando o Bahia porque se o Bahia perde o Vasco fica 4 pontos à frente do Bahia e o Vasco vai para esse confronto direto ganhando abre 7 7 pontos faltando 6 rodadas galera é uma baita vantagem então vamos ficar de olho nesse jogo do Bahia contra o Corinthians hoje à noite e para domingo né domingo 4 horas da tarde tem esse jogão Vasco e Bahia o Lucha que já está montando o time né principalmente na parte física como diz o Lucha o pijama training né mantendo o pessoal descansado fazendo um trabalho físico leve né um regenerativo trabalhando a parte tática né principalmente do Benítez que é um cara que saiu extenuado do último jogo é um cara que se doa muito eu gosto muito do Benítez por essa característica ele está voltando né ficou um mês fora então ele está fazendo esse trabalho especial outro que está fazendo um trabalho especial é o Gabriel Peck então assim existe uma corrente dos vascaínos que o Gabriel Peck deveria ganhar a posição do Tales Magna o Lucha falou que não quer ter esse tipo de situação ele acha que o Tales Magno ainda vai voltar ao seu melhor porém porém pelas movimentações a gente já sabe que o Peck pode aparecer no titular sim saia sairia o Tales Magno aí são outros 500 pode até mudar o esquema e de repente jogar com o Peck num lado Tales Magno no outro é bom ter esse tipo de opção galera porque aí mexe com o outro lado né não sabe como o Vasco vai vir tudo isso mexe com o adversário então é é o Lucha fazendo o trabalho com o time do Vasco dando confiança fazendo o time jogar bola e ganhando opções isso é muito positivo para essas últimas seis rodadas as seis finais que o Vasco vai ter pela frente aí desse Brasileirão que vão dizer o que o Vasco vai fazer para o próximo ano que na verdade próxima temporada esse ano mas próxima temporada isso mexe com tudo você imagina o Vasco na segunda divisão muda tudo muda todo o time e o degrau vai ser vai ser vai descer agora se o Vasco não tiver aí sim a gente vai poder investir num time um pouquinho melhor tirar uma peça aqui né como eu falei do Gustavo Torres tira uma aqui coloca outra ali traz um pessoal novo então vamos ficar de olho e vamos torcer para o Vasco despachar o Bahia e abrir sete pontos o Corinthians também despachar o Bahia então hoje a noite galera vamos secar os baianos chegou até aqui senta o dedo no like saudações vascaínas e a gente volta a qualquer momento tchau